Quando você passa pela rua Não consigo parar de te olhar Vou seguindo você, de longe pra ninguém perceber Pois não quero mais te incomodar Agora que te encontrei, de repente sem esperar Quero aproveitar pra te falar Deixe-me ficar só mais um pouquinho Deixe-me chegar mais perto de você Quando vejo você, não consigo ser o que sou Veja só agora como estou Chorando, querendo te ver Louco de amor por você Seu jeito de ser me conquistou Sou espião, revivo e espiona Revivo somente pra te amar Sou espião, revivo e espiona Revivo somente pra te amar Se você já tem uma outra pessoa Pode até tentar me evitar E uma coisa eu sei, não vou te esquecer Meu viver depende de você Se hoje você não me quer, com o tempo tudo pode mudar Vou ter paciência pra te esperar Sou espião, devido e espiona Devido somente pra te amar Sou espião, devido e espiona Devido somente pra te amar Devido somente pra te amar Devido somente pra te amar Música 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 Música